Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast que vai ajudar a sua empresa a ter mais resultado. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E nós temos aqui uma convidada especial, Cláudia Brandão. Olá. Cláudia, se apresenta, se apresenta. Muito obrigada pelo convite, antes de mais nada, um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Cláudio Brandão, eu sou especialista no mercado de luxo. Para começar, o que é luxo? Porque, assim, quando a gente vive no Brasil, a gente não tem muito contato com luxo, ou talvez tenha, mas eu sei que na Europa se tem muito mais contato com luxo. Então, o que é luxo? Porque talvez as pessoas pensem que luxo são coisas douradas, com paetês e rantejolas. O que é luxo? Ótima pergunta. No Brasil, realmente, a gente não tem uma cultura muito forte no mercado de luxo, essa cultura do luxo. Quando você fala de Europa, realmente, França e Itália são os berços do luxo contemporâneo, porque a questão do luxo já existe desde a antiguidade. Mas, no Brasil, realmente, a gente não tem essa associação tão forte com marca de luxo. Mas, luxo é o patamar de excelência. É onde as marcas se posicionam para oferecer uma experiência que vai do produto ao serviço num patamar de excelência. Legal. Então, o luxo tem a ver com excelência. Tem a ver com excelência em todos os aspectos, tanto no detalhe do produto, mas também na entrega do serviço. Entendi. E tem a questão de ser premium, uma marca premium e uma marca de luxo, que são coisas diferentes, né? Porque a gente vê, por exemplo, você tem uma marca aqui, Faca Estramontina, uma marca qualquer. Tem a linha normal e tem a linha premium. Qualquer marca tem uma linha premium, só que isso não é luxo. Então, qual é a distância? O que diferencia uma marca premium de uma marca de luxo? Bacana. Premium é um patamar elevado, mas ainda focado na funcionalidade. Então, um produto ou um serviço premium, ele tem uma característica de resolver um problema ou atender uma necessidade, mas com algum diferencial. Ele já traz algum benefício diferenciado, mas ainda muito focado na funcionalidade. No que ele é melhor? Ele é realmente um produto comparável ainda. Quando a gente fala de premium, é um produto comparável, em que a pessoa vai identificar algum benefício, mas ainda está focado na funcionalidade. De que forma esse produto resolve o meu problema? Quando a gente fala em luxo, aí nós vamos para o irracional, para um valor agregado que muitas vezes não é tangível, é algo que conecta muito com o desejo da pessoa. Aquilo que ela consome por se identificar, por se associar ao lifestyle que uma marca vende. Entendi, entendi. Então, quer dizer, uma faca tramontina premium, ela não consegue ser uma marca de luxo, porque não existe um desejo em cima da marca tramontina como existe em cima de um talher, um jogo de talheres de alguma... Cristófila. Então, por melhor que seja uma faca tramontina, ela não é uma Cristófila. Isso, porque nem faria sentido. O Carlos Ferreirinha, que é uma pessoa que eu gosto muito, é uma referência também no mercado de luxo, ele fala que nem todas as marcas, as empresas precisam ser de luxo. Isso é bem verdade. Uma marca que quer atuar no patamar premium, ela já está buscando a diferenciação, e isso é ótimo. Acho que todas as marcas precisam lutar pela diferenciação para se colocarem, para se posicionarem no mercado de uma forma diferenciada. Quando uma marca se propõe a ser luxo, antes de mais nada, é uma marca que atende um desejo. Marcas de luxo não atendem uma necessidade, elas não resolvem problemas. É algo que você consome por razões, como eu falei, de identificação com o lifestyle da marca, com os códigos que aquela marca traz para o produto ou serviço, que elevam essa marca num patamar de excelência. Então, uma Cristófila, por exemplo, é uma marca francesa, de talheres e, enfim, outros itens também, mas ela traz todos esses atributos do luxo como algo que é absolutamente exclusivo, com um material nobre de uma origem diferenciada, uma apresentação completamente diferenciada. Então, são joias que você utiliza para comer, por exemplo. Nossa, gente, mas tem muito a ver com a emoção. Imagina você usar joias para poder comer. Exatamente, é como o Mont Blanc. Mont Blanc, que é uma marca que quase todo mundo conhece, uma marca que não fabrica canetas, ela fabrica joias que escrevem. Então, o luxo trabalha com esse potencial de uma marca se diferenciar através de atributos que são muito direcionados para quem oferece algo absolutamente extraordinário, exclusivo, raro. Eu entendi. Agora você entendeu. Joias que escrevem, é verdade. Olha que legal isso. Como joias que mostram a hora. Exatamente. Como joias que andam na água, né? Que você dirige. Você dirige. Exatamente. Muito interessante isso. Porque tem a ver com aquilo que, o sentimento que causa dentro de você. Não é simplesmente você usar um carro ou você usar um talher. É como você se sente utilizando essa marca de luxo. É mais ou menos isso, Cláudia? Exatamente isso. Eu sempre digo que uma mulher, ela não precisa, ou qualquer pessoa, não precisa de três bolsas no guarda-roupa. Certo? Porque a bolsa serve para você colocar seus objetos dentro e você levá-los consigo. Uma bolsa de luxo, ela tem uma função diferenciada. Essa bolsa, ela vai te posicionar numa ocasião, num evento. Ela vai trazer valor para a sua identidade. Ela vai mostrar aquilo que você valoriza por consumir determinada marca. E ela também. Então, assim, é uma transferência de valores. A marca de luxo, ela transfere a identidade da marca para você e mostra também aquilo que você valoriza no mundo. Então, você não precisa de três bolsas no guarda-roupa. Isso, quando eu tenho uma bolsa diferenciada, que tem um fecho bacana, um design, etc. Estou falando de um produto premium. Quando eu falo de bolsa de luxo, a marca, ela carrega valores tão fortes associados a toda a história da marca, a tradição, o legado da marca, que você incorpora esses valores. Então, é um bem de posicionamento social. E é por isso que marcas de luxo conseguem ter um sobrepreço em cima de marcas premium, porque não é só a respeito da funcionalidade do produto, mas é a respeito do quanto as pessoas valorizam aquela marca pela história, pelos valores que ela tem. É, exatamente. Recentemente, a Valentino, que é uma marca italiana, lançou uma bolsa, um quadradinho, assim, desse tamanho, para quem está nos vendo, pique de tica. Amanho de um... De um... Uma carteira. Uma carteira. É, o mesmo. Tamanho de uma carteira. Pique de tica. E o que cabe ali dentro? Um batom, um gloss, alguma coisa assim. Não cabe nem seu celular, entendeu? Então, não tem a questão do vou levar meus pertences aqui dentro. É um acessório que posiciona você, que completa o seu look e posiciona você. Você falou várias vezes essa palavra, um acessório que posiciona você. Então, acho que tem dois pontos aí. O primeiro ponto é o acessório de luxo, o que você usa para que os outros percebam em você um determinado posicionamento e o acessório que você usa de alto merecimento. Eu mereço um produto desse. Sim. Sim, o luxo está muito relacionado ao merecimento, ao prazer de utilizar alguma coisa. Então, existem pessoas que consomem um produto de luxo por uma questão de identificação com a marca, de querer aquele status que a marca confere, mas, enquanto outras, consomem por puro prazer, porque se identificam com aquela marca pela tradição da marca. Às vezes, essa marca é uma marca que já está presente na família. Eu sempre brinco, se o seu avô dirigiu uma Mercedes, seu pai tinha uma Mercedes, muito provavelmente você também vai dirigir uma Mercedes, que é uma marca que, enfim, tenho como cliente, gosto muito, aprecio muito o respeito, porque existe já uma tradição dentro dos seus valores, da sua vivência, conectados com aquela marca. Então, você acaba aderindo a isso por uma questão de tradição, de estilo de vida, que já faz parte da história da sua família também. Me conta uma coisa, no Brasil, como que as empresas podem, aquelas empresas que querem se tornar uma marca de luxo, como que funciona o mercado de luxo no Brasil? Como que elas poderiam se diferenciar no mercado pra ter um preço nata, ter um preço diferente e poder se posicionar diferente? Como que funciona isso no mercado do Brasil? Uma outra pergunta em cima disso é, qualquer empresa no Brasil pode se transformar em uma empresa de luxo? Porque tem muita gente escutando. Aqui a nossa audiência é de donos de pequenas e médias empresas. Então, obviamente, muita gente, milhares, dezenas de milhares de pessoas escutam esse podcast e talvez a pessoa que está escutando está pensando, cara, eu quero ter um preço nata, eu quero ter um sobrepreço. Então, se eu me transformar em uma empresa de luxo, então eu vou conseguir isso. E como que eu faço? Eu não sou nem premium ainda, será que consigo ser luxo? Então, é isso. Como é que funciona esse mercado no Brasil e como que as empresas conseguem se transformar, entre aspas, numa empresa de luxo? Legal. Então, vamos voltar um pouquinho lá. Nem todas as empresas podem ou devem ser uma marca de luxo. A gente começa desse princípio. Mas, todo mundo pode aprender com as estratégias que o luxo nos ensina. Eu mesmo faço esse trabalho com vários negócios de portos completamente diferentes. Atendo desde uma Mercedes-Benz, Academia Biorritmo, mas atendo pequenos negócios também que querem trazer esses códigos, esses atributos, porque o negócio pode carregar isso com autenticidade. Não necessariamente sendo uma marca de luxo, mas carregando as estratégias das marcas de luxo. Isso, exatamente. Então, daí a gente, quando a gente pensa em como é que eu posso utilizar essas estratégias, tem dois caminhos. Primeiro, é identificar se o seu negócio está dentro dos segmentos que nós caracterizamos como luxo. Então, moda, joias, presentes, arte, automóveis. E artes, relógios. Isso, exatamente. Acessórios. Também acessórios de moda. Então, sapatos. Enfim, tem vários... Estou pensando em saúde, bem-estar, wellness, um universo que vem crescendo muito. Verdade. Exatamente. Toda a parte de hospitalidade, hotelaria, gastronomia. Restaurantes. Isso. Então, são segmentos que já estão incorporados dentro do mercado de luxo. Luxo não é uma indústria, não é um segmento regulamentado, então não é uma indústria. Então, por exemplo, você tem a indústria da moda e dentro da moda você tem uma categoria de posicionamento que é o luxo. Que é o patamar máximo de excelência. Então, ali você tem que ter uma qualidade absoluta em tudo que você entrega. Você tem que ter um serviço extraordinário, um atendimento diferenciado. Você tem que ter inovação, porque essas marcas dependem muito da inovação para conseguirem se manter relevantes e atraindo as pessoas, despertando desejo. Então, eu não posso ter um produto que seja o mesmo produto, unicamente ele, pelo resto da vida. Então, eu preciso criar alguma intenção, alguma coisa que traga o cliente, que faça com que o cliente se interesse por um novo produto a cada temporada, a cada ano. Então, existem segmentos que já fazem parte deste patamar. Como eu falei, então, moda, joias, etc, etc. Agora, e esses quase que naturalmente já podem fazer essa jornada para alçar, para chegarem ao premium e depois ao luxo. São patamares, é uma jornada. Nem toda empresa de luxo nasceu em empresa de luxo. Isso, exatamente. Chanel não nasceu Chanel. Eu sempre falo isso. Chanel não nasceu Chanel. Chanel, que foi fundada por Gabrielle Chanel, nasceu, inclusive, como uma empresa, uma marca de chapéus. E depois ela se tornou uma marca de roupas e depois ela se tornou a potência que ela é hoje. Mas ela não começou assim. Então, a maioria das marcas Hermès, por exemplo, também começou com uma produção super qualificada, super precisa, exclusiva, mas com produtos de selaria que depois se desenvolveram para se tornar a potência que é hoje. Uma marca que foi fundada em 1837. Agora, então, a gente falou aqui das marcas que já atuam dentro dos setores do luxo. Agora, eu tenho uma marca que vende seguros, por exemplo, que eu falo. Você vende uma necessidade. Um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia. Então, você vende uma solução. Você atende uma necessidade. Você não vende um desejo, um sonho. Luxo está totalmente alinhado com sonho, desejo de viver algo diferenciado, uma experiência, por exemplo. Quando você não atua nesses setores, você também pode entender, aprender quais são essas estratégias desse mercado para elevar a percepção de valor da sua marca. Então, todo mundo pode aprender com as estratégias do mercado de luxo. Mas para você construir uma marca de luxo, realmente, você tem que atuar dentro desses setores. Porque aí faz quase que natural essa jornada que você vai fazer de elevação da marca para ser percebido como algo diferenciado, como de luxo, uma vez que você vende sonho e desejo. Então, espera aí. Que você entrega sonho e desejo. Vamos separar as empresas, então, em dois grandes grupos. As empresas que vendem necessidade, seguros, advocacia, empresa que vende aparelho dentário, etc. Ou dental, né? E as empresas que vendem desejo. Bolsa, carro, que não necessariamente... Então, uma coisa é eu andar de ônibus e comprar o meu primeiro carro. Outra coisa é eu já ter uma BMW X3 e eu quero comprar uma X7. Então, são mudanças diferentes ali, degraus diferentes. Então, para uma empresa ser uma empresa de luxo, inicialmente, ela tem que estar no mercado de desejo e não de necessidade. Isso, você trouxe um exemplo ótimo aí. O aparelho Invisalign, né? Que hoje é a marca mais famosa. Então, um aparelho para a correção dos dentes. Isso é uma necessidade, geralmente. Ou um tratamento dentário. Um tratamento dentário convencional. Não sou especialista nesse mercado, então, às vezes, eu não sei os termos aqui. Mas um tratamento dentário convencional. Ele atende uma necessidade para você manter a saúde bucal, para você fazer alguma correção que você tem no dente. Agora, quando a gente fala de estética, estética dos dentes, estética oral, já é um outro segmento. É um segmento que trabalha pelo desejo. Porque eu não preciso fazer uma correção. Mas eu desejo melhorar a minha aparência, a minha imagem, através de um alinhamento dos meus dentes. Deu para entender a diferença? Sim. É um bom exemplo, né? E até pensando em preço, disso é muito diferente. Completamente. No mercado é muito diferente. Exatamente. Necessidade, geralmente, tem uma margem menor. A não ser que seja uma marca única, que seja monopólio de mercado. Mas, geralmente, tem uma margem menor. E uma marca de luz, com uma marca de desejo, geralmente, tem uma margem maior. E tem um ponto super interessante aí, que é o seguinte. Quando você busca uma solução no mercado, uma solução para um determinado aspecto, um problema que você tem, você vai comparar preços. Não é verdade? Isso que eu falo agora. Quando tem necessidade, você pensa de forma lógica. Então, você vai comparar, vai fazer vários orçamentos. Exatamente. E aí, obviamente, quanto mais valor você agrega para a sua marca, para a sua empresa, menos o seu cliente estará disposto a fazer comparações no mercado. Mesmo que você venda ali uma solução, uma necessidade. É porque ele não está comprando aquele produto. Uma bolsa A ou uma bolsa B. Ele está comprando uma bolsa da marca tal. Então, aí é uma outra questão. Então, vamos voltar um pouquinho aqui ao que a gente está falando da necessidade. Quando a pessoa busca uma solução para resolver um problema, atender uma necessidade, ela faz comparações. Certo? Então, ela está comparando o preço. Ela está comparando o atendimento. Funcionalidade. Funcionalidade, exatamente. Quando você consegue agregar valor e se diferenciar no mercado, você tem... Mesmo a necessidade, né? Mesmo a necessidade. Estou falando do mercado da necessidade. Você faz com que o seu cliente tenha menos propensão a fazer pesquisa, porque ele sabe que seu atendimento é excepcional. Eu tenho um amigo, por exemplo, com quem eu tomo café todo dia, e ele tem uma empresa de seguros. E ele sabe que ele é o serviço mais caro que ele oferece naquela categoria. E ele sabe que ele tem os clientes que não vão buscar outras opções, porque esses clientes valorizam o atendimento que ele presta dentro dos vários serviços que ele oferece. Ele sabe que... Esses clientes sabem que é um parceiro com quem eles podem contar. Então, quando você trabalha com necessidade, atende uma necessidade, enfim, tem uma solução que é funcional, você também pode agregar valor no seu atendimento, no produto que você oferece, etc. Para você fazer com que o seu cliente deixe de pesquisar e compre sempre com você. Agora, quando você vai para... Isso não te faz uma empresa de luxo. Exatamente, não tem nada a ver com luxo. Mas te faz uma empresa premium, diferenciada. Premium, exatamente, diferenciada, etc. Agora, quando você vai para o mercado de luxo, olha a diferença. A pessoa consome por associação aos valores daquela marca. Então, quando ela vai consumir um produto de luxo, dificilmente ela vai comparar alguma coisa da mesma categoria. Até porque os produtos sempre trabalham grandes diferenciais entre si. Entendeu? Porque a marca traz essa tradição, traz esse histórico da inovação dela com um determinado diferencial para que, quando a pessoa deseja consumir, ela fala, não, mas se eu quero uma bolsa, eu quero da Chanel, porque a Chanel traz esses valores para mim. Ela traz essa identidade que eu quero incorporar. Então, vou dar um exemplo aqui de marcas que são geralmente mais conhecidas. Quando eu falo em Chanel, Valentino e Saint Laurent. São três marcas francesas, três marcas... Desculpa, Valentino e italiano, mas são três marcas que trabalham alta costura, trabalham moda, alta costura, no patamar elevadíssimo. Mas as três conferem uma identidade diferente para quem consome. Chanel é muito... Isso é muito diferente uma da outra. Exatamente. Quando você começa a perceber a comunicação, o posicionamento, o estilo da roupa... Explica. Existem homens na sala. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Não, vou explicar, vamos explicar. Então, vamos ver. Chanel é muito direcionada até pela personalidade da fundadora da marca Coco Chanel. O Gabriel, o apelido dela era Coco Chanel. Ela era uma mulher, como em inglês a gente fala, muito bossy, de muita personalidade, muito determinada, muito decidida, muito persistente. Então, a marca, propositadamente, traz todos esses atributos de personalidade para o seu estilo. Por isso, mulheres que se associam à Chanel, elas querem realmente esse posicionamento de... Estou comunicando ao mundo que eu vim aqui para dizer exatamente quem eu sou. Eu estou vendo o Conrado olhando e falando... Agora estou entendendo. Estou começando a entender. Estou começando a entender. Estou começando a entender. Estou sensacional, não é? A Chanel, se não me engano, foi uma das primeiras marcas que fez um terno feminino. Não foi um negócio mesmo. Exatamente. A Chanel, ela fez uma transição. Ela não foi a primeira a fazer isso. Mas ela fez uma transição de uma roupa muito marcada no corpo feminino, mas no sentido de quase uma escravidão mesmo, do espartilho. Aquela questão que a mulher tinha que ter uma vestimenta X, um padrão X. Ela foi no caminho de libertar a mulher desse padrão, trazendo uma vestimenta muito mais confortável. Então, ela olhava muito para o guarda-roupa masculino. Ela trouxe o terno, tanto que o Itaer Chanel é muito famoso. Ela trouxe as listras dos marinheiros. Então, trouxe, sabe, uma bossa completamente masculina para o universo feminino. A calça, também, num período em que as mulheres não usavam, né? Usavam os vestidos, os saios, os grandes vestidos, etc. Então, ela fez toda essa transição quase que de libertação da mulher. Então, olha como isso é forte. Então, quer dizer, isso é Chanel. Valentino. Valentino é uma mulher muito sensual. O Valentino, ele tinha até uma marca que era Red Valentino, o vermelho. O vermelho é muito associado à paixão, à sensualidade. E o Valentino se apropriou disso para criar um estilo de vestido, etc., que valoriza a sensualidade do corpo feminino. Então, a moda do Valentino está muito associada a essa questão da sensualidade. Agora, já Saint Laurent, Saint Laurent foi a pessoa que marcou a cintura, numa temporada, num tempo muito diferente de Chanel. Mas ele resgatou essa feminilidade da mulher. Então, ele tem uma roupa muito mais feminina. Olha a diferença de... Romântica. Quase romântica. É, não romântica. Sensual é feminino também. É, mas ele tem decotes maiores, fendas maiores. Quando a gente fala em romântico, já é uma outra coisa. É uma outra nuance de uma vestimenta, de um toque feminino. Tiffany seria romântica. Quando a gente fala nos anéis de noivado, sim. Tá. Mas ela não tem esse posicionamento. Eu estou tentando engraçar o rosto do Conrado. Estou tentando entender. Eu estou tentando entender. Se quiser, a gente pode falar de um outro exemplo. Imagina a Chanel, algo mais tradicional. Não, não, mas eu entendi, eu entendi, eu entendi. O Valentino, ele já é mais colorido, o tecido é mais fino. Não é só se eu te falo uma bobagem, mas ele é mais colorido. Agora o Saint Laurent eu não conheço. Ele é feminino. Então, por exemplo, romântico tem algumas coisas que caracterizam uma marca romântica. Então, por exemplo, a história dos cachos, a renda. A renda, verdade. Então, isso é isso. Aí você identifica, né? Isso é mais feminino. Saint Laurent, ele ainda tem linhas também, vamos dizer, algumas linhas retas. Mas ele preza por uma cintura marcada, por uma manga esvoaçante, vamos dizer assim. Não é sensualidade, mas é feminino. Exatamente. Então, você vê como é muito delicado isso. Mas são três nuances diferentes que trazem, que levam a marca para um posicionamento de mercado distinto, fazendo com que a mulher que busque essa personalidade, essa, olha, eu quero me expressar para o mundo, eu tenho minha voz e etc., ela busque Chanel. Outra mulher que quer ter essa feminilidade sem causar tanto, ela busca Saint Laurent. E Valentino é uma mulher que quer trazer essa sensualidade, mas dentro de uma roupa de alta costura, num patamar elevadíssimo de qualidade e de distinção. Entendi. Muito bacana. Então, quer dizer, a marca, principalmente a marca de luxo, outras marcas bem trabalhadas também tem isso, mas a marca de luxo tem uma promessa muito clara e isso faz com que ela se conecte de maneira muito intencional com um determinado público que deseja aquela promessa. Isso, exatamente. Exatamente. Então, ela traz valores que são muito intrínsecos à marca, existe estratégia para compor tudo isso. É isso que eu trabalho dentro das minhas mentorias. Existe estratégia. O público não entende a estratégia e nem deve. O público, eu digo, o cliente, ele nem precisa entender o que é que a marca está comunicando. Ele precisa sentir. Mas a marca faz isso de uma forma estratégica. Eu gosto de usar o exemplo da Disney. Quem aqui já foi para a Disney, em qualquer um dos parques que eles têm pelo mundo, é encantador. Você fala que você sente que você está num ambiente mágico, em que tudo é perfeito, funciona, divertido, bonito, bacana, alegre, etc. Só que para o cliente é mágico. Agora, para a empresa, é um processo. É um processo brutal. Exatamente. É um processo absolutamente azeitado. São estratégias claras, de muito treinamento, um posicionamento muito bem definido. Então, para o cliente é mágica. Para a empresa é processo. É assim que funciona no mercado de luxo. É 1% glamour, 9% essa questão da inspiração, da leveza e 90% de muita relação, de muita estratégia. Então, quer dizer, uma empresa que está assistindo a gente de moda, por exemplo, ela já fala, opa, estou no mercado de desejo. Legal. Então, qual é a minha jornada para me transformar numa empresa de luxo? Porque eu acho que tem muito empresário que pensa agora, nossa, será que eu posso me transformar numa empresa de luxo? Acho que essa é a grande pergunta. Será que eu, a gente tem lá a nossa empresa de treinamento. Será que a gente pode transformar numa empresa de luxo? Então, porque existe um prêmio que é o sobrepreço, o desejo e a pessoa não comparar com o preço do vizinho. O que essa empresa tem que fazer, caso ela esteja nessa indústria do desejo, nessas categorias de luxo, para se transformar numa empresa de luxo? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é por que o luxo. Obviamente, foi uma opção profissional que eu fiz, um olhar bem específico para esse mercado, justamente porque eu fui muito encantada em algumas situações e numa delas eu realmente parei e falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu quero entender como que é construído esse encantamento. E eu mergulhei, fui fazer, mergulhei nesse assunto, fui fazer vários treinamentos, fiz uma certificação na França para entender como que essas marcas constroem essas experiências de encantamento para o cliente. E, claro, fui mergulhar em todas as grandes marcas e fui entender a estratégia. Então, é importante entender que o mercado de luxo, que foi muito discutido ou foi muito falado, né, veio muito à tona durante a pandemia, porque ele se mostrou muito resiliente no momento em que muitas marcas fecharam, negócios fecharam, aquele caos todo que a gente lembra. O mercado de luxo hoje é um mercado de um trilhão e quatrocentos milhões de euros, um mercado gigante, que só vem crescendo e foi muito resiliente à pandemia e que retornou aos patamares pré-pandemia muito rapidamente, justamente por ser um mercado de desejo, ou seja, as pessoas passando por uma fase muito difícil, as pessoas queriam, de alguma forma, encontrar alguma diversão naquela fase difícil que a gente veio vivendo. Então, por exemplo, o mercado de joias, gente, ele cresceu 70% durante a pandemia. Muita coisa. Muita coisa. Ninguém saía de casa e o mercado cresceu 70%. Tiffany, que no primeiro mês teve um direcionamento global falando não vendam nada para ninguém no primeiro mês, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Não era hora de falar em joias, né? Nesse primeiro ano de pandemia, 2020, a Tiffany cresceu dois dígitos e poucas pessoas saíam de casa. Mas por quê? Porque quando você olha para um produto como joia, é um produto de recompensa, prazer imediato, chocolate, bebidas alcoólicas, segmentos de bebidas, cresceu 40% durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas procuravam um prazer imediato. Então, é um mercado que tem uma resiliência e um poder muito, muito grande. Então, por isso que o luxo, hoje em dia, ele é muito falado, ele cresceu muito na pandemia, redes sociais, muita gente falando, etc. Então, o que a gente tem que entender é que, mais do que fazer uma jornada para eu me tornar uma marca de luxo, é como eu posso aprender com essas marcas que são tão tradicionais, mas que trazem um legado de 200 anos, algumas até de 300 anos, uma marca tão resiliente? Como é que eu posso aprender com uma marca que já sobreviveu a guerras, a crises econômicas, a mudança de liderança, etc., etc., e continuam gerando valor e desejo? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, respondendo a sua pergunta, para uma marca que atua dentro desses setores do universo de luxo, e quem quiser entender melhor quais são esses setores, etc., é só dar uma olhadinha no meu Instagram, claudiabrandão.me, lá eu explico sobre isso. Para quem quer fazer, para quem já está nesses mercados e quer fazer essa trajetória, o primeiro ponto que tem que entender é, qual é a qualidade que eu entrego aos meus clientes? Esse é o primeiro ponto. A qualidade tem que ser extraordinária. Tem muita gente que fala, ah, isso aí é só marketing, como se fosse, isso aí é só fala que tem qualidade, mas na verdade não tem. Para uma empresa de luxo, isso não existe. É, ou tem qualidade, ou ela não pode estar nesse patamar. É simples assim. Então, eu acho que todo mundo que trabalha de uma forma consciente no mercado, ele busca oferecer mais qualidade. A gente eternamente está na busca por oferecer mais qualidade, tanto no produto, como no serviço que a gente oferece. Para uma marca atingir esse patamar, ela tem que realmente entregar algo extraordinário. Cláudia, quero muito atuar nesse patamar, não estou lá ainda. É uma jornada, isso que eu falo, é uma jornada. Uma marca não se transforma em uma marca de luxo da noite para o dia, é uma jornada. A Chanel demorou aí seus 30, 40 anos para fazer realmente esse, construir esse posicionamento com muita propriedade. E lá atrás a gente nem falava de posicionamento, né? É realmente baseado na experiência e na realidade da marca. Então, o primeiro ponto é assegurar que você oferece a melhor qualidade do mercado em absolutamente tudo o que acontece ao longo da jornada do cliente. Eu venho fazendo vários treinamentos com empresas de médio ou grande porte que querem alinhar os colaboradores à qualidade do produto. Porque não adianta eu ter um produto excepcional e o meu atendimento, tanto na venda como no pós-venda, ser deficitário. Exatamente. Por exemplo, há alguns anos atrás eu comprei um Volvo, que é um carro de luxo, que é um carro muito caro, né? O que é caro? O que é barato, né? E aí eu cheguei num galpão, não era uma concessionária incrível condizente com o preço do carro. Era um galpão que ficavam vários Volvos lá parados e numa mesa, numa mesa comum, uma mesa de fórmica qualquer. E aí a menina, ela me atendeu e tudo. Eu falei, eu queria o carro e tudo. As coisas antes eu saí com o carro. Ela me deu a chave e tal. Eu cheguei, peguei o carro e fui embora. Sem nenhum glamour. Não que eu estivesse procurando glamour. Mas sem nenhum mimo. Mas sem nenhum mimo. Exato. Sem nenhuma experiência. Isso foi um carro de 250 mil reais que não teve zero de glamour. E essa experiência da compra, né? Cara, eu estava comprando um carro que eu nunca tinha comprado na minha vida. E é exatamente isso. Na época eu não pensava nisso, mas me deu algum feedback negativo na minha mente. Deu um ruído ali, né? Deu um ruído. Exatamente. Deu um ruído. Da mesma maneira que eu vou, por exemplo, comprar algum produto bacana no shopping, numa loja muito bacana, e o atendimento é ruim. Então, quer dizer, existe muitas vezes um ruído entre o que a marca promete, seja Volvos, seja qualquer outra, e o que a pessoa que está me vendendo lá na ponta, que é o vendedor, que nunca teve aquele produto, que não tem dinheiro para comprar aquele produto, se tivesse também não compraria, porque ele não entende o que ele está vendendo, me atendendo e me vendendo aquele produto. Então, existe muitas vezes uma distância muito grande entre o que eu aspiro da marca e o que a marca, de fato, me vende lá na ponta, na loja, ou então na concessionária, ou então ali no restaurante, em que você percebe uma distância muito grande. E isso te frustra, não com a pessoa que te atendeu, mas te frustra com relação à própria marca. Exatamente. Porque você foi com uma expectativa muito grande do serviço e você levou um produto bom, mas o serviço, muitas vezes, não é condizente com o que a marca prega. Exatamente. Isso eu acho que é o maior problema da grande maioria das marcas. Agora, Renata, que tem esse grande foco no financeiro, olha a seguinte experiência, imagina o seguinte, eu trabalhei com uma construtora e ela falou, Cláudia, quando eu vendo o meu produto, um apartamento na planta, eu só vou entregar esse produto para o meu cliente daqui a três anos, por exemplo. Nesse tempo, o cliente vai conversar com o meu financeiro. Se o financeiro, estou dando um exemplo aqui que é bem real, se o financeiro para uma marca que vende um produto de alto padrão ou luxo não estiver alinhado com o padrão de atendimento que essa empresa precisa entregar, perde, perde o valor, perde o valor ao longo do processo. Mas se frustra. Se frustra, pode haver frustração. Isso é o ruído, não pode haver ruído. Então, desde a comunicação da marca, da pré-venda, a venda, ao momento da entrega, ao pós-venda, todos têm que estar alinhados com esse patamar de excelência, com essa qualidade máxima. Então, a qualidade não diz respeito só ao produto, ao acabamento de uma peça, a um detalhe, ela diz respeito ao todo. O processo, a jornada do cliente, né? Exatamente. A excelência é a jornada da excelência que eu gosto de falar. Então, não é a respeito de... Eu coloquei dourado aqui, como você disse, né? Não é a respeito do dourado, que aliás tem um caso ótimo para contar de Dubai, onde eu estive recentemente. Não é a respeito do dourado, é a respeito da consistência no posicionamento da marca. Então, se eu me posiciono como um produto premium, com alguma diferenciação, eu também tenho que oferecer essa diferenciação ao longo de toda a jornada. Se eu me posiciono como luxo, a expectativa do meu cliente vai ser muito maior. Porque, como você falou, produtos de valor elevado, de preço, né? De etiqueta preço elevado, preço põe serviços diferenciados. Eu gosto de bater nessa tecla, porque não dá para eu entregar um produto de 250 mil, o valor que for, e não ter nenhuma experiência, nenhum... Não agregar absolutamente nada à jornada do meu cliente e falar, tá aqui o seu produto, tchau, obrigado, boa sorte. Não pode ser assim. Tem que ser algo que marque na memória da pessoa. Totalmente. E de forma positiva, não pode ser uma experiência. Exatamente. Então, você tem que criar esse valor residual. O luxo trabalha muito isso, esse valor residual, porque é também o que vai gerar recorrência. Então, no mercado de luxo, a venda não encerra ali no momento que o cliente recebeu o produto dele. Porque esse encantamento tem que ser constante para o cliente se manter dedicado à marca, né? A gente não fala mais em fidelização de cliente, mas para o cliente se manter dedicado à marca. Por que eu volto a comprar? Já aconteceu com vocês de comprar em alguma loja e você falar assim, nunca mais eu volto aqui? Todo mundo balançando a cabeça aqui, né? Várias vezes. Então, é isso. Por quê? Porque eu fui na busca por um produto, por uma promessa X, daquele produto ou do serviço, só que a experiência foi tão ruim que você fala, não, esquece, nunca mais. Eu não mereço ser tratado assim, né? É, não faz sentido. Tem outras pessoas disputando o meu rico dinheirinho. Então, eu vou em outro lugar que saiba dar valor à minha escolha por aquela marca. Principalmente a pessoa que é pagadora, né? Ela sabe que ela é pagadora. Exatamente. Ela sabe que ela quer o melhor. É, exatamente. E você atende hoje Mercedes, Biorritmo e etc. Em várias outras marcas. Por exemplo, para a Mercedes, que é uma empresa de luxo, de carro de luxo. Eu acho que é a empresa de marca automotiva mais valiosa do mundo, é isso? É a marca de luxo no setor automotivo mais valiosa do mundo. É a marca de luxo no setor automotivo mais valiosa. E a oitava marca mais valiosa do mundo na classificação da Interbrands, que avalia todas as marcas. De todas elas, e a Mercedes é a oitava marca. E você está fazendo exatamente o que na Mercedes, que já é uma empresa de luxo muito grande, que é a oitava marca mais valiosa do mundo. A Mercedes vem num reposicionamento sensacional, assim, extremamente estratégico de marca. E eles perceberam nessa jornada que não bastava ter um produto excepcional, como eles têm. Eles precisavam ter uma jornada excepcional. Então, a gente vem fazendo todo esse processo de uma marca de luxo para uma empresa de luxo. Onde todo mundo tem que participar dessa experiência extraordinária para o cliente. Não basta o carro ser extraordinário. Tudo tem que ser extraordinário numa marca dessas. Em toda jornada de compra do cliente. Exatamente. E pós-venda também, né? Então, eu venho fazendo um trabalho forte de aculturamento. Entender o que significa luxo. O que significa vender para um cliente desses. O que esse cliente espera dessa marca. Então, eu venho fazendo um trabalho, um treinamento, um aculturamento muito forte com toda a equipe. Da liderança até os terceiros que atendem a marca. Que é um desafio muito grande. Porque você vai falar para uma pessoa, para o vendedor da ponta lá na concessionária, que não tem uma Mercedes, que nunca teve uma Mercedes, a vender uma Mercedes para alguém que vive nesse universo. Sabe que um dos pontos que a gente trabalhou e foi sensacional foi fazer com que esses terceiros. Então, a Mercedes tem várias empresas que são terceirizadas que prestam atendimento. A gente levou todos esses colaboradores das empresas terceirizadas para pilotarem uma Mercedes. Legal. Então, tanto um elétrico quanto um AMG, que é a linha esportiva da marca, todo mundo teve a oportunidade de pilotar. E foi muito interessante, porque quando a pessoa sentava ali ao volante, ela falava, onde que eu ligo? Onde que eu aperto esse botão? E etc. Olha como é importante os colaboradores entenderem isso. Eu não posso vender alguma coisa que eu não conheço. Eu posso não ter na minha garagem. Mas eu preciso entender, principalmente, olha que interessante isso, gente. Qual é a emoção que esse produto desperta no cliente? Eu preciso entender isso. Porque eu preciso entender quando o cliente liga reclamando ou insatisfeito com algum aspecto. Eu preciso entender por que ele está fazendo isso. Não é porque o cliente é exigente e, poxa, não precisa reclamar, foi só um botãozinho que não funcionou. Não, não. Ele espera a experiência da marca. Então, eu preciso entender o que significa viver aquela emoção, viver aquela experiência para poder atender esse cliente da forma adequada. Que interessante. E muitas empresas se esquecem desse detalhe. É, o cliente espera a excelência. Exatamente. Ele está comprando isso. E quando a gente fala aí, é super, assim, a questão de autenticidade da marca e viver os seus princípios com todas as pessoas que participam da marca. É você entender que tratar o seu cliente de uma forma extraordinária é incluir o seu cliente interno também nessa experiência. Eu não posso ser uma marca focada em oferecer algo extraordinário para o meu cliente final e não olhar para a minha equipe. Então, esse é um grande desafio também das marcas. Você atende também marcas de moda. Sim. E marcas de moda, não necessariamente marcas de moda como uma Mercedes, mas empresas pequenas e médias que são de moda, mas que estão posicionadas como uma marca de luxo. E a gente sabe que moda é um setor que leva muito à indústria do luxo. Porque é um setor enorme dentro da indústria do luxo, ou da categoria de luxo. E você me falou outro dia sobre o grupo LVMH e a empresa Hermes, que são duas empresas, um grupo e uma empresa, que são muito diferentes em termos de tamanho, mas não tão diferentes assim em termos de faturamento. Em termos de valor de mercado. De valor de mercado. Fala um pouquinho sobre isso, só para a gente ter uma ideia de que ser o maior no mercado de luxo não necessariamente é ser o mais valioso ou ser o melhor. É, isso é uma história bem interessante. Então, vamos só contextualizar aqui. LVMH é o grupo Louis Vuitton Moet Renessy, que é o maior conglomerado de marcas de luxo do mundo. Que tem, por exemplo, Louis Vuitton, Dior. Até Sephora. Tiffany, Sephora. Várias marcas estão dentro desse conglomerado. São 75 marcas. Começou com a Dior, acho que 35 anos atrás, se não me engano. Começou com a Louis Vuitton? Não, com a Dior. Com a Dior. Ah, o grupo Louis Vuitton começou com a Dior. Exatamente. Que interessante. Foi a primeira aquisição do Bernard Arnault. E ele fez toda a transformação da marca, vamos dizer assim. E depois ele começou, ele entendeu esse processo e ele começou a adquirir outras marcas. E a Louis Vuitton ele adquiriu também? Também, isso. Tá, não é dele, não foi ele que montou, né? Não, isso, Louis Vuitton é uma marca de 1854, foi montada pelo senhor Louis Vuitton, inclusive. É uma marca tão grande que trouxe o nome para o próprio grupo. Exatamente. Como várias daquela época. Essas marcas, só uma curiosidade aqui. Essas marcas nasceram no momento em que os trens estavam começando a, enfim, crescer, né? A malha ferroviária. Era porque as pessoas começaram a fazer viagens mais longas, mais distantes. Então, criou-se a necessidade dos baús maiores para levar mais roupas, pertences, etc. Então, os baús pequenos ou que iam no lombo do cavalo já não serviam mais. Então, começaram a fazer os baús maiores. E com isso veio toda uma inovação nesse setor. Então, Gucci, Goiá, Louis Vuitton, são todos da mesma época. Olha que interessante. Que é da 1850, metade do século XIX, isso. Então, esse grupo, voltando aqui ao tempo presente, LVMH hoje tem 75 marcas no portfólio. E recentemente, coisa de duas semanas atrás, alcançou um valor de mercado de 500 bilhões de euros. É a empresa europeia mais valiosa, 500 bilhões de euros, com 75 marcas no portfólio. Agora, tão interessante quanto essa trajetória do grupo LVMH, foi a trajetória da Hermes, que é uma marca de 1837, que começou com o senhor Thierry Hermes, fazendo os alfoges, toda a parte de selaria, etc. E que construiu uma excelência tão... Na verdade, começou antes da expansão da malha ferroviária. É, ele ainda estava lá na época do cavalo. Os cavalos. Isso. E ele construiu uma excelência tão extraordinária. Diz a lenda que era o seguinte, as pessoas falavam para ele, os clientes falavam para ele, olha, seu Thierry, senhor Hermes, faz para mim um alfoge aí, uma cela, etc. e tal, desse modelo, quero algo assim. Ele falava, faço. Aí o cliente falava, quando que fica pronto? Ele falou, eu te aviso quando fica pronto. Então, tipo, espere, porque eu vou entregar o meu melhor. Ainda hoje é assim. Quando você quer comprar uma bolsa da Hermes, você primeiro tem que ter um relacionamento com a marca. Não é todo mundo que pode comprar. Não é todo mundo que consegue comprar, né? Que pode ou consegue comprar. Você tem que ter um relacionamento com a marca. Mas, a partir do momento que você consegue fazer a sua encomenda, escolhe o seu modelo, vai fazer a sua encomenda, essa bolsa demora até dois anos para ser entregue. Porque ela é confeccionada absolutamente de forma manual. A artesanalidade é algo extremamente valioso no mercado de luxo. E aí já fica um alerta para quem tem um trabalho com uma artesanalidade. Não artesanato, mas quem trabalha de uma forma artesanal, um produto super diferenciado, tem uma possibilidade de elevar a visibilidade, a qualificação ou a história narrativa desse produto através de todo esse processo que é super handmade, que é super artesanal. Então, artesanalidade é algo muito valorizado nesse... A tradição também, né? A tradição, artesanalidade, exclusividade. A artesanalidade remete a algo exclusivo, né? Exatamente. Imagina, feito com as mãos. Não é massivo. Meu avô era carpinteiro. A gente tem vários móveis dele lá em casa. Então, eram feitos no seu tempo, no tempo dele, entendeu? Precisava achar a madeira certa, fazer todo o trabalho com a madeira, o entalhamento, etc. Tudo isso leva tempo. E isso tem um valor extraordinário quando você tem todos os atributos alinhados. A qualidade, a artesanalidade, a técnica. A perfeição, a atenção aos detalhes. Tudo isso, né? Então, quer dizer, e Hermes tem um valor de? 218 bilhões. É uma marca que tem 16 departamentos, como eles chamam, 16 linhas de produto. Vamos traduzir de uma forma assim. Uma marca que é listada em bolsa, mas é uma marca que pertence ainda à família. A grande parte das ações estão com a família, sétima geração da família. E uma marca única valendo 218 bilhões. Quer dizer, uma marca Hermes vale 218 bilhões de euros e Louis Vuitton, LVMH, com 75 marcas, 75 vezes maior em termos de número de marcas, vale pouco mais da metade. 500 bilhões de euros. É, se a gente for falar... Desculpa, pouco mais que o Douro, né? Pouco mais que o Douro. Se a gente for falar no que significa ser uma empresa bilionária, acho que todo mundo aqui entende esse valor, está nessa jornada por uma marca que construa valor para a sociedade, valor financeiro também, né? Então, entende essa dimensão do bilhão. Então, são vários bilhões a mais. Mas é isso, nessa comparação de 75 marcas versus uma marca única. Então, a Hermes, em muitos aspectos, é realmente um grande benchmark, uma grande estrela dentro desse mercado de luxo, por tudo que eles conseguiram construir. Muito bom. E outra coisa, você fez cursos em Milão, em Paris, foi para Dubai agora, quer dizer, viajando para entender como que é o mercado de luxo pelo mundo, para trazer isso para os seus clientes. O que você percebeu de diferente do luxo no Brasil, na Europa e em Dubai? Na Europa, existe essa questão da cultura. Então, a gente percebe essa cultura do luxo em diferentes aspectos, não é algo tão pontual como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você fala, eu vou a um shopping que é um shopping de luxo. Eu vou comprar de uma marca específica que é uma marca de luxo. Lá, a gente vê essa cultura da excelência mais presente em diferentes aspectos. Então, tem gente que vai falar, Cláudia, mas o serviço na França é bem complicado. Em diferentes lugares, sim. Mas existe a cultura da excelência que permeia. Depende do restaurante que você vai, né? Sim, depende do patamar, né? Do patamar. Mas existe essa cultura da excelência, da tradição. Acho que mais do que excelência, da tradição, do valor à tradição. Até a preservação dos projetos arquitetônicos, de toda a história. Existe isso muito arraigado na cultura deles. Então, a Europa tem muito disso. Itália agora está fazendo um grande movimento da valorização do handmade, do made in Italy, do feito na Itália, por causa dessa questão da artesanalidade. Os sapatos italianos são os sapatos mais valiosos ou tidos como os melhores sapatos do mundo, por essa questão da artesanalidade. Então, a Europa tem muito essa questão da cultura, da tradição, da excelência. O Brasil é um mercado novo, bastante, que vem crescendo nesse patamar. Agora, quando a gente vai para Dubai, é algo completamente diferente. Completamente diferente. Eu estive lá dois meses atrás e foi algo surreal. E eu olho sempre para a estratégia, independente do que a Cláudia, pessoa física, gosta, eu sempre olho como a Cláudia, pessoa jurídica, buscando o que é que eu vejo de estratégia que torna algo extraordinário. Então, em Dubai, tem uma situação assim, tem uma frase que eles usam que é muito interessante, que eles falam o seguinte, que eles foram do camelo ao Rolls Royce em 30 anos. E é isso, porque Dubai, até os anos 60, era uma vila de pescadores de ostras. Surreal, deserto, deserto total. Super recente. Super recente. Na volta, no meu avião, tinham as câmeras no voo da Emirates, e eu vi deserto, a gente sobrevendo o deserto por horas e horas e horas, coisa assim de cinco horas desde que o avião saiu de Dubai. Então, é uma região completamente árida. E eles criaram algo extraordinário ali, em termos de ser uma metrópole pungente, estar trazendo muita tecnologia. Eles têm várias frentes de atuação ali, muito voltada, por exemplo, para entretenimento. Então, eu fiz uma visita para conhecer as maiores operações no mercado de alto luxo. Então, visitei vários hotéis, fui a vários restaurantes. Acho que em sete dias eu fui a 15 restaurantes diferentes. Então, para conhecer esse serviço, essa excelência, o que realmente construiu esse patamar de excelência é de Dubai, que todo mundo vem falando. Então, tem a parte da tecnologia, eles estão trazendo realmente várias empresas, várias facilidades para as empresas se instalarem lá e fazerem de Dubai o seu hub para o mundo. Tem várias frentes. Mas o que mais me chamou a atenção em Dubai é que muita gente, e aliás, tinham me vendido, vamos dizer, essa ideia de Dubai. Dubai era muito extravagante. Dubai era muito ostensação, etc. Na minha visão, não é nada disso. Na verdade, Dubai, eu achei que é uma grande metrópole, extremamente moderna, tecnológica, e que existem operações lá dentro, ou seja, marcas, existem experiências, existem operações que estão posicionadas no patamar da extravagância, da ostentação, do luxo superlativo, como eu falo. Porque existe um público, para isso ele não é pequeno. Sim, exatamente. Mas vou falar em quatro hotéis que eu visitei lá. Então, por exemplo, Burj Al Arab, que é aquele símbolo de Dubai, aquele hotel que tem o formato do barco à vela, que é completamente icônico. Ele tem, aquele prédio foi construído para ser uma obra icônica, não era nenhum hotel no início. Hoje é um hotel, se não me engano, a rede Mandarim que comprou, eu acho, não tenho certeza, gente. Mas, enfim, é um hotel operado por uma rede. E ele está nesse patamar de luxo superlativo porque ele traz muito a cultura árabe. Então, as paredes são pintadas com ouro, ouro realmente, 8, 18 quilates, ouro 18 quilates. Então, toda a decoração, toda a arquitetura, todas as experiências são superlativas naquele lugar. E muita gente, quando pensa em Dubai, pensa naquilo. Mas eu visitei também a operação da Bugri. Bugri é uma marca italiana, ultra conceituada, que tem um conceito de luxo muito mais minimalista. Então, algo muito mais discreto em tudo aquilo que ela entrega, tem essa delicadeza, essa, eu vou chamar de simplicidade, entre aspas, mas algo que não salta aos olhos, diferente do Burj Al Arab. Então, eu vi várias operações com posicionamentos completamente diferentes, mas o que mais me encanta é a capacidade de criar consistência em tudo aquilo que a marca faz e comunica. Isso é que realmente constrói a percepção de valor de uma marca, seja no posicionamento que ela quiser construir. Excelente. E você, então a gente está falando de grandes marcas, Mercedes e Dubai, marcas de luxo na Itália ou na Europa, mas você também atende marcas em empresas menores, empresas pequenas e médias. E essas empresas, então a gente já entendeu o que a Mercedes precisa. O que uma empresa menor, uma empresa pequena, média, que está posicionada nesse mercado de luxo, geralmente elas te contratam para quê? Para fazer um alinhamento estratégico entre alguns aspectos. Por exemplo, para criar um posicionamento único para a marca, considerando todos os diferenciais dela. Então, Cláudio, eu tenho isso aqui na minha operação. O meu produto é maravilhoso, ele é artesanal, é um produto que as pessoas já gostam, mas... Elogiam, tem qualidade. Eu percebo que tem um potencial para eu me tornar uma marca diferenciada no mercado, mas o que que eu preciso fazer? Mas eu estou fazendo as coisas meio de maneira intuitiva, né? Isso, exatamente. Eu falo que o meu processo, o meu trabalho é ajudar os empresários a saírem do intuitivo e operarem de uma forma estratégica, terem visão estratégica sobre a marca, entendendo o que é que precisa ser feito, um caminho muito claro, que traz segurança para o empresário sobre o que precisa ser feito para a minha marca ser reconhecida como no potencial que ela pode alcançar e eu entregar essa experiência para o meu cliente alinhado a esse posicionamento de excelência. Isso quer dizer, você atende empresas que estão no mercado do desejo, principalmente nas que estão já nas categorias de mercado de luxo, joias, viagens, hotelaria, restaurantes, moda, etc. Bem-estar, beleza, saúde. Beleza, saúde. E que tem um produto de altíssima qualidade, que já é uma qualidade que todo mundo já vê que é diferente, que já tem alguma coisa que é muito superior, mas essa empresa vê que ela poderia estar no mercado de luxo, porque o produto dela tem essa característica, mas ela é apenas uma empresa percebida como diferenciada. E ela não sabe como que ela chega a ser uma empresa do mercado de luxo com um produto que ela já tem, que já é uma qualidade muito superior. E aí você ajuda essas empresas a preencherem as lacunas entre eu trabalhei da porta para dentro muito bem, o meu produto é incrível, mas eu não sei o que fazer da porta para fora para fazer com que esse produto tenha o maior valor percebido possível, uma vez que a qualidade dele já é muito superior. Você colocou de uma forma bem bacana essa questão de preencher as lacunas, é exatamente isso. Porque muitas vezes, como diz aquele livro Mito do Empreendedor que você recomenda bastante, que eu acho que é sensacional, as pessoas, essas empresas, empresas menores, eu já trabalhei com várias, elas começam com o desejo de oferecer um produto ou serviço, eu chamo tudo de produto porque depois do serviço a gente agrega aquilo que faz diferença para o cliente, mas enfim, elas começam com uma busca muito grande para oferecer uma coisa de qualidade, então o produto ou um serviço de qualidade. Só que para você ir para um patamar premium, um alto padrão ou um luxo, você tem que ir preenchendo essas lacunas, você tem que ir agregando atributos que vão dar esse reconhecimento para a marca junto ao mercado, que vão fazer com que o cliente perceba que não cria ruído, entendeu? Quando você faz esse alinhamento, você fecha todas as portas onde pode haver um ruído, então você entende onde eu preciso construir valor, de que forma eu vou fazer isso, como que eu vou juntar a equipe, fazer esse alinhamento com a equipe para que o meu cliente, a todo momento que ele tenha contato com a minha marca, seja no digital, seja no presencial, numa loja física, no atendimento, no pós-venda, ele tenha uma experiência extraordinária, então não é só a respeito do produto, tudo tem que ser, estar entregue num patamar elevado. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, por estar na operação, ele não entende o que é que precisa, o que é que pode ser elevado ou o que precisa acontecer para a marca ter esse reconhecimento de algo realmente diferenciado. Legal. É isso. É isso. Muito bom. É isso, muito bom. E eu vejo que tem muita empresa que precisa disso, que tem um produto incrível, já categorizado como premium, então como diferenciado, que sabe que pode ir para o mercado de luxo, mas não sabe quais são os códigos, não sabe como que conversa com esse público, não sabe quais as lacunas que ele tem que preencher para que esse público reconheça o produto dele como luxo, porque é um público que já compra produtos de luxo também, e topam pagar mais, desde que perceba que aquele produto está numa categoria de luxo. Só um produto bom, é como você falou, é alguma coisa premium, é uma coisa que tem uma funcionalidade muito boa, mas não tem um entorno. E a empresa já fez o mais difícil, que é ter um produto de qualidade muito superior. E agora o resto, que também não é fácil, obviamente, mas o produto é o centro, todo, ela não sabe o que fazer porque ela não está nessa indústria. Muitos empresários que têm um produto incrível, não vive o luxo, então ele não sabe quais são os códigos. Então muitas vezes eu vejo que você chega para falar, os códigos são esses daqui, o seu produto já é incrível, só que está faltando o entorno. Por enquanto ele é um produto premium, mas para ele se transformar num produto de luxo, tem que ter esse entorno aqui. Isso, às vezes está faltando e às vezes o empresário não sabe valorizar aquilo que é um atributo, mas que ele acha que é simplesmente o básico. A história, por exemplo, do produto da marca. Quantas e quantas marcas eu mentoro que não sabe criar a narrativa consistente da marca. Tem uma jornada, tem anos de história, mas não sabe como construir a reputação dela no mercado. Então é agregar atributos que vão construir valor, mas também valorizar aquilo que a marca já faz de diferente que é reconhecidamente de valor, que tem um valor intrínseco ali, mas que não está sendo destacado, vamos dizer assim. E como eu falei, é uma jornada. Então a marca tem que ir galgando essa elevação estrategicamente, porque a construção de uma marca de luxo é algo de longo prazo. Isso é importante todo mundo entender. Mas a partir do momento que eu construo estrategicamente esse valor, eu me torno uma marca premium, depois eu me torno uma marca, um negócio de boutique, uma marca de alto padrão, para depois eu atingir um patamar de luxo. É uma jornada, assim como tantas outras fizeram essa jornada. Excelente! Muito bom! É isso, né? Bacana! Muito bom! Então, qual vai ser o título desse podcast? A pessoa criativa aqui é você. Eu não sei a Renata, mas eu falo que eu sou estratégica, eu não sou a pessoa criativa. Eu vou deixar o Conrado decidir isso. Olha a minha credibilidade. Como se tornar uma empresa de luxo? Mais criativa que isso, acho que não tem. Eu acho que mais do que se tornar, porque daí parece que é para todo mundo e definitivamente não é, são os atributos, as estratégias que marcas de luxo usam. E daí você vai... Muito longo! Mas é algo assim como... A experiência no setor de luxo? Não! Vamos pensar... O que diferencia uma marca de luxo? O que faz uma empresa ser uma empresa de luxo? O que torna uma empresa... O que torna uma empresa de luxo? O que torna uma empresa... Uma marca de luxo. Uma marca de luxo. Isso! Isso é bom! O que torna uma empresa uma marca de luxo? Isso é bacana! Eu ainda gosto do como se tornar uma empresa de luxo. Atributos de uma empresa de luxo. Atributos, a metade das pessoas vão olhar e falar, cara, exatamente onde que está esse atributo? Atributo não é uma palavra simples, né? Então, eu acho que o que torna uma empresa uma marca de luxo. Acho que está ótimo. Ok! Ok! Tá bom! Perfeito! Então, esse vai ser o título desse podcast. Chegamos aqui ao final desse podcast falando sobre marcas de luxo com a adorável Cláudia Brandão. Muito obrigada! Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Obrigado! Espero que esse conteúdo seja valioso para todo mundo que esteja nos ouvindo aqui. É isso! Muito obrigado! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau! Música